Alguém me disse que você falou Que acha a graça tem pena de mim Que não me ama, que o nosso carro já chegou ao fim E o telefone não atende mais Que pra você agora tanto faz Se é verdade que você não quer Responda se puder Quem é que liga no meio da noite E diz que está sozinha Quem é que nos meus braços Fala que é só minha E chora de emoção na hora do prazer O que será que você não assume Que eu sou seu homem Porque o tempo todo fala no meu nome Confessa que você não sabe me esquecer Você é quem está fugindo da verdade Parece que tem medo da felicidade Você diz que não Seu corpo diz que sim Tem nada a ver A boca que me beija, a mão que me apedreza Se deita em minha cama, depois me fala Ela diz que se não me quer Mas ele atrás de mim E se que não me quer Não tem nada a ver Se deita em minha cama, depois me conhece Se eu sou uma pessoa que me ama